Música Missionárias do Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada apresentam Diário de uma Missão Vocês serão minhas testemunhas Eu sou irmã Maria, em Angola já há 12 anos A história que hoje irei partilhar convosco é sobre uma pequena aldeia chamada Canhoca Era o dia 26 de fevereiro de 2014 Eu estava acompanhando o grupo da Pastoral Juvenil da Paróquia de São Pedro Apóstolo em Luanda Buscávamos um lugar onde pudéssemos acampar durante oito dias Fomos no sentido de Kwanza Norte, na comunidade de Zavula Quando encontramos o Padre Murua e partilhamos com ele o nosso projeto Ele, incrédulo da nossa capacidade e compromisso, orientou-nos para irmos à Canhoca Que lá seria o local ideal para nós Chegamos à Canhoca, encontramos uma igreja desgastada pelo tempo Muito maltratada na sua estrutura física Afinal, ali, diante de nós, havia um grande desafio pela frente Reconstruir a Igreja de Cristo A Tia Rosa era a guardiã das chaves daquele templo E ela o fazia com grande carinho e respeito Após escutarmos os apelos da comunidade local Regressamos à Luanda Com o compromisso e o desejo de fazer alguma coisa pelo povo Lá chegando, reunimos o grupo dos coordenadores Para mostrar-lhes as imagens e vermos juntos o que podíamos fazer Senti o entusiasmo daqueles jovens Em que se encheu de esperança E começamos a escrever cartas a pessoas de boa vontade Pedindo ajuda em valores ou material de construção Foi bonito ver a comunidade paroquial abraçar essa causa E muitos foram os que ofereceram da sua pobreza Para nos ajudar a ajudar aquela comunidade da Canhoca Chegou o dia da partida O dia 17 de agosto Acompanhada por 23 jovens Depois de uma bonita celebração Fomos enviada à missão Que fica a quatro horas de Luanda Ao chegarmos Fomos recebidos com alegria Pensava comigo mesma Como seria aqueles oito dias Que tínhamos pela frente Num fim de mundo Desprovido de tecnologia E das facilidades de uma cidade grande Seriam oito dias Sem telefone Sem computadores Sem energia As noites seriam iluminadas Pela luz da Lua Que se assemelhava a uma grande Eucaristia Que iluminava todos Pequenos e grandes No dia 18 Acordamos às seis horas da manhã Sob o apito barulhento do chefe Pancho Que estava responsável Por orientar os exercícios matinais Após meia hora de exercício Um banho no rio Era tudo o que queríamos Com a boa disposição em ordem Era o momento De louvar e agradecer o Senhor Pelos benefícios que dele recebemos A batata doce e o chá Já estavam prontos para o matar bicho Dividiu-se as equipes E todos com entusiasmo Se entregavam com alma, vida e coração Entre as visitas aos doentes A catequese com as crianças Os encontros com os jovens Dos poucos que há por lá Havia a reabilitação da igreja Havia sempre um tempinho Para o lazer Para aprofundar a própria fé E partilhar as inquietudes E projetos da nossa juventude angolana Os dias foram se passando E os laços entre os jovens Iam aumentando Ninguém reclamava por não haver energia Por não poder usar os telemóveis Ou mesmo por não ter uma cama para dormir Uma casa de banho onde ir Os nossos jovens estavam felizes E estavam dando o melhor de si No céu e na terra O que vale é o amor Foi o pensamento de Maria Emília Que nos acompanhou como grito de guerra Ao longo dos dias E que eles gostavam de repetir sempre Que estávamos todos juntos na igreja É chegado o dia do regresso E com muita alegria e satisfação Devolvemos ao povo a igreja reabilitada A alegria era visível no rosto de todos A comunidade estava reunida à volta do altar Crianças, jovens e velhos Estavam presentes Até o grande Soba Fez questão de lá estar Para juntos podermos agradecer ao Senhor Por tamanha graça Que Ele em sua bondade Nos concedeu Já no autocarro Já no autocarro Os nossos jovens Era só alegria Pelo bom êxito Da nossa missão Entre cantos de ação de graças E muita dança Deixamos Canhoca E aquele povo Que com simplicidade Nos acolheu E com os corações Agradecido Nos enviavam de volta A Luanda Saímos de lá Com o nosso lema No céu e na terra O que vale É o amor Você escutou Diário de uma missão E agora A Luanda Deia